Ô Cristina, vamos lá, é que você fez uma pergunta interessante ao Japamala, né? Por que que é o significado da caveira no budismo? Não é que é a caveira em si, dentro desse critério, mas é a gente entender a relação da morte. Em muitos livros que eu li sobre as diferenças entre os budistas e os yogis arhatas, é que a gente tem, os yogis arhatas são aqueles caras que fritam a vida toda e geram anulação completa de tudo e qualquer tipo de emoção, sentimento, pensamento que possa afetar ou atrapalhar a sua evolução espiritual. Mas eles ainda se mantêm presos a uma coisa, que é a sua estrutura corporal, o seu ego ainda existe preso ao seu corpo. O momento da morte, Cristina, é um dos momentos mais complicados, porque ao longo de toda a sua existência, você ficou preso ao seu corpo. Seu corpo foi um motivo de você poder existir, de se relacionar, poder estar vivo, você aumentou de peso, reduziu de peso, você fazia exercício, quer dizer, você gera toda a sua existência atrelada ao mecanismo físico. Seu corpo, sua existência física real palpável. Quando você entende a morte, você se depara com elementos da morte, seja uma pessoa que morreu da família, você se depara com a primeira reação que você vai ter, que é um... Você vai morrer. Esse você vai morrer é uma reação que ninguém, ninguém, ninguém gosta de pensar. Porque viver é uma coisa boa para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm muita riqueza, e para algumas pode ser um sofrimento, quando você tem muitas mágoas, tristezas, frustrações e decepções. Mas quando você, então, começa a se deparar com esse fenômeno da morte, entender que a vida é simplesmente um mecanismo para você poder existir dentro de um período, se relacionar, conhecer pessoas, poder viver, poder se divertir, poder fazer o bem, poder ajudar as pessoas, você entende a correlação entre a sua existência e a passagem da morte. Por isso que o budismo faz com que você se depare sempre com elementos e figuras relacionadas à caveira, ou ao osso, ou ao osso humano, para que você entenda que uma hora você vai estar lá, você vai ser a caveira. Isso faz com que você se desapegue naturalmente das suas vaidades, do seu corpo, daquilo que realmente é só um mecanismo para você poder existir sem pecar pelos excessos, sem cometer atos ruins, sabe? Você poder entender que o seu corpo é uma ferramenta para a sua existência da consciência ao longo da sua vida. Então, há a importância de você ter esses objetos e utilizá-los para sair desse medo da morte. Existem práticas de meditação, e o Tseng Rinpoche uma vez estava falando sobre isso, onde você fica numa pose receptiva, com a mão para frente, ele bota um fêmur humano na sua mão. E aí você tem que meditar olhando para aquele fêmur humano, sem medo, sem qualquer tipo de sensação ruim que venha a ter, mas como uma sensação livre e limpa de correlacionar aquilo a você em um futuro. Por isso que o budismo utiliza muito essa ideia dos princípios da morte, entender a correlação entre o viver e o morrer. Então, não é uma questão de ter medo, ou achar bizarro, ou achar nojento. É uma sensação de eu entendo, reconheço, aceito, e passo, então, a ter uma vida mais leve, livre, buscando respeitar a minha mente, o meu corpo, ao longo de toda a minha existência no planeta. É simplesmente isso. Não busque achar isso meio freaky, porque não tem uma conectação freaky. E aí E aí